E aí você que está aí nessa telinha do telefone do PC ou até mesmo assistindo pela televisão Sejam bem-vindos a mais um vlog no canal Pra quem não me conhece eu sou o TapVlogs E hoje eu vim falar pra vocês que como prometido eu estarei indo gravar lá no Circuito Brasileiro Que eu moro atualmente aqui em Itaipossumaricá E o Circuito Brasileiro de Futebol está sendo aqui em Itaipossumaricá Lá na Avenida 1 Como o tempo hoje não está favorável eu estou iniciando o vídeo aqui em casa no meu quarto Eu não sei como vai ser, como ontem eu gravei lá, teve coisas inesperadas Mas eu não vou dar spoiler do vídeo, vocês têm que assistir Enfim, eu vou almoçar, vou lá pro Circuito E a missão de hoje é entrevistar a Natalia Glitter Ela atualmente é a Marta do Futebol Ela atualmente joga muito, tem muita habilidade com os pés Ela faz desafios lá Quem não conhece depois vai lá no Instagram dela E a missão de hoje vai ser isso, tentar entrevistar a Natalia Glitter Tem muitas outras atletas? Tem, todas são boas, todas jogam bem Tem a Júlia também, a Júlia Borges que está representando aqui em Itaipossum Acho que a Carol também vai competir, eu não tenho certeza Mas a missão vai ser a Natalia por questões minhas Eu sou fã dela, eu curto muito ela E tenho certeza que tem muitos fãs também dela aí Então a missão de hoje é você entrevistar ela Eu vou almoçar aqui, vou pegar o busão E chegando lá eu começo a gravar tudo pra vocês Então é isso, acompanha e vai! 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 Não, você é burro cara, que loucura Caralho maluco fazendo merda Vai Jefinho, ouve! Eita! Mata ele Jefinho, mata ele Jefinho Caralho, que loucura! É a porra! Mano Matheus lá, ó Mano Matheus O editor lá, galerinha Esse daí mesmo aí, ó Do branco, ele é o editor Fala galera Tem uns 5 minutos já que a Nathalia entrou em quadra aqui agora Tá todo mundo aqui já na expectativa já Pra ver essa craque, né mano? A marca do futebol Eu, particularmente, vim só pra assistir lá mesmo Dois amigos meus que já perderam Vou filmar aqui um pouco de ela em quadra É isso aí galera E ela só tá decepcionando O que tá acontecendo com ela? O que tá acontecendo com ela? Eu lanço, é trabalho de Matheus O que tá acontecendo com ela? Eu lanço, né nounou tweet É isso aí? Eu lanço, né? É um traque! Coisas leves falam! Sol, mano! Só um moleque ruim! Mano que vim aqui no ar também chegando! Eu vou tentar ainda, vou tentar fazer a meta que eu falei pra vocês É, tentar falar lá com a Nathalia E acabou o jogo! Mengo! Mengo! O som tá me ensinando a pronunciar o nome do Instalar agora Não é Altacoa! É Alta... Alta... Aquele bicho! Fala aí certo que eu tô vendo! O que fala Altacoa? Eu falo Altacoa! Não sei de quando! Ele é o Neymar aí, ó! Tá aí posturadinho! Vai dividir ele! Fala aí agora! Ita! Fala aí agora! Ita! É! Não! Quero saber o melhor agora! O melhor da Altaquara! O Meira! E quem tem o Meira Chá? O Meira! Ah, para, meu! Os caras me falam você! Modesto! O cachê vai ficar se metendo na vida dos outros! Só pra demidir! Agora aqui, ó! Papo reto! Falando sério! Ita! Pra você! Quem é o melhor da Altaquara? O melhor da Altaquara? Sinceramente! Mano! Na minha opinião! 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 Pra mim o melhor sou eu! Mentira! Altamarica é melhor que a Altaquara! Mentira! Todo mundo junto! Todo mundo junto! No junto e misturado! Tá ligado? O Bruno aqui gosta muito! Ó! Ei! Pra você que é o melhor da Altaquara? Porra! É muito na dúvida! Mas eu acho Najib ainda! Najib! Caralho! Eu! Eu gosto muito do Elão! Pra mim o melhor é o Elão! Não é não Elão! É o Meira! É o Meira! É o Meira! Essa é a hora! É o Meira! É o Meira! Hora boa! Mas aí o Camargo não aguenta nem 3! Não! Agora é o Meira! Só em mate! Ó! É o Meira! É o Meira! 3 do Gui! E aí mano Marquinhos! Como que você acha? Vai ser esse jogo aí? Quanto que você acha? Vai ser bem tipo 10! Mas 2 gols só! Muito pesado! Tipo! E aí! Você acha que vai ganhar? Gato! Não mano! Eu acho que... Vai ganhar... Quem fizer menos erro! Tá ligado? Porque... As 2 mil pressão de peso! Ele falou! Foi mais modesto! Falou na parte mais cima! Eu vou na Natália! Que a meta hoje foi entrevistar! Mas até agora eu entrevistei a bateria de Takamon! Mas a Juicy e a dupla da Juicy também tá boa demais! É Matt Pontinari! Na dupla da Juicy! Prepara pra sacar! Natália tá vindo da... São 3-7! Eu falei errado! Ela continua a match point! Só que é o primeiro set! Ela prepara o saque! Recepciona a Natália! Levanta pra ela! Tirou a mão na bola atrás! Levanta! A Juicy na bola! Mais uma vez! E a bola! E a bola! Fala galera! Estamos aqui com a Josi Futebol! Atual campeã também hoje! E eu vou deixar a pergunta aqui que vocês quiseram! Josi! Qual foi o start que fez você começar a jogar o esporte? Praticar o futebol! E o que te fez continuar até agora? Até chegar nesse patamar de ser campeã de circuito brasileiro? Galera! Boa noite! Hoje campeã brasileiro hein! Então! Cara! Eu comecei o futebol através do futebol americano! Não dá pra acreditar! Eu jogava futebol americano há 7 anos! Joguei 10 anos de futebol e fui pra onde? Esporte com mão! Só que eu jogava do lado de uma escolinha de futebol e um cara um dia soa que eu jogaria bem o futebol! Eu falei não! O negócio é com a mão! Meio porrada! Meio agressivo! Mas deu certo! Treinei uma semana! Gostei do esporte! Isso há 10 anos atrás! Hoje tem 10 anos que eu jogo! É meu terceiro campeonato! Meu terceiro título de campeão brasileiro! Mas dentro do esporte! Tanto mundial! Como Copa do Brasil! Como Carioca! Como Rainha do Brasil! Eu tenho o primeiro lugar! Então! É mais um pra eu botar na minha conta! No meu currículo! Tô feliz pra caramba! Porque com a Alana é o primeiro! É dupla nova! Oito meses juntas! A gente já conseguiu vários campeonatos aí juntas! De primeiro lugar! Mas brasileiro a gente ainda não tinha! Irado! E aí! Qual o recadinho que você deixaria pros seus fãs aqui? Não só da região! Mas de todo o Brasil! Que estão começando agora no esporte! Ih! Recados são padres! Mas eu vou deixar o principal! Motivação! Galera! É um esporte difícil de aprender! Porém se você gosta! Tem que praticar! Eu treino! Eu repito os fundamentos! Há 10 anos! Então não achem que em um mês de treino estão jogando! Que tem que parar de treinar! Tem que parar de jogar! Não! Continue treinando! Porque hoje é o esporte mais jogado no Brasil atualmente! Lá fora também! Muita mulher jogando! Muita criança! É um esporte que não tem darts! Só tem que gostar! Amar e trazer ele pra vocês! Irado! Isso aí galerinha! Isso foi mais um vlog aqui com a Josi! Tamo junto! Valeu! Obrigado por vir aí! Obrigada a você! Precisar é só chamar! Valeu! Tamo junto galera! Fala galerinha! Estou aqui pra finalizar o vídeo de ontem! Tudo correu bem! Só que fiquei sem bateria! Como vocês já imaginavam! Fiquei sem bateria! Então não deu pra finalizar o vídeo lá no circuito! Mas estou finalizando hoje! Consegui lá fazer entrevista com a Josi! Como vocês podem ver no canal! E foi tudo perfeito! Consegui gravar as partidas! Consegui gravar várias paradas lá! Estou hoje aqui na casa do Mano Mário! Acabei de acordar! A gente vai pra lá novamente! Talvez eu faça mais vídeos! Hoje! Lá com os atletas profissionais agora! Só que o masculino! Mas fora isso! Não se esqueçam de dar o like! Não se esqueçam de se inscrever no canal! E tá tudo certo! Quem acompanhou o vídeo aí e gostou! Deixem aí nos comentários! O que mais gostaram! E tudo isso aí é pra vocês! Tamo junto! Falou! É nóis! Tchau!